O Mês da Mulher convida a reflexão sobre a garantia de direitos desta parcela da população. Nesse sentido, a Assembleia Legislativa promove o debate e a criação de leis. O Parlamento conta ainda com uma procuradoria especial e com um canal exclusivo de denúncias aos mais diversos tipos de violência e discriminação sofridos pelas mulheres. Se você é vítima ou conhece alguma, denuncie.